enquanto trabalhava, acompanhe. Um caso curioso, mas acaba acontecendo e para a família é terrível. O motorista de aplicativo, ele todo dia parava aqui exatamente no posto localizado aqui na esquina para abastecer, para fazer a limpeza no carro. E numa manhã, 10h30 da manhã, mais ou menos esse horário, ele estava do lado do motorista, mas caído. Os funcionários do posto viram e acionaram a ambulância. Ele foi socorrido, mas infelizmente morreu a caminho do hospital. Uma ex-companheira disse que ele tinha problemas de pressão e infelizmente, talvez isso fez com que ele tivesse esse infarto fulminante. Trabalhando, ainda, vamos dizer, poderia ter sido um caso até pior, que se ele estivesse dirigindo, poderia bater no poste, alguma coisa nesse sentido. Mas passou mal o motorista de aplicativo e acabou tendo um infarto. Que Deus dê todo o conforto aos familiares e com certeza esse motorista já está junto ao pai. Com imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz aqui, exatamente, 13 de maio, próximo ao posto de combustíveis que acabou sendo um local que ainda bem que estava parado e os funcionários, os frentistas tentaram salvá-lo. Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. Inacreditável, né gente? Que Deus dê todo o conforto aos familiares e com certeza esse motorista já está junto ao pai. Lembrando você, 4 da tarde tem plantão com o Rubinho Queiroz e hoje tem sorteio do Cato Supermercado. Tem pizzas, tem pizzas, é isso mesmo, tá certo? Tem pizzas e nós vamos sortear duas hoje, nós vamos ver qual loja que quem ganhar, só lembrando, hoje serão duas, amanhã mais duas, darão quatro. Só que a retirada vai acontecer somente na sexta-feira. E hoje fique atento que serão, por exemplo, dois sorteios da loja 2, por exemplo. Então, fica mais perto da sua casa, sem problema nenhum, mesmo que for longe, mas você terá que retirar na loja 2 e no caso, quando acontecer da loja 1 também. Mas a retirada é na sexta-feira e segunda-feira que vem, e toda segunda-feira, 7 horas da noite, programa do Rubinho também agora. Ah, beleza! Ao vivo! Vamos lá! Gente, daqui a pouquinho nós vamos trazer... Ó, e vamos lembrar que hoje, terça-feira, é a tarde do pastel, é o dia do pastel, no Cato Supermercado, nós vamos mostrar lá. E hoje nós temos sorteio de duas pizzas, só vamos ver pra qual loja que é, e a sua escolha são três ou quatro sabores. Os sorteados só que irão retirar as pizzas na sexta-feira, na loja que será o sorteio hoje. Tá certo? É, ó, só que daí, tudo certinho. Só lembrando você, nome completo, bairro, de que forma você está nos acompanhando, e eu quero, né? E aí, então, depois serão os sorteados e a retirada vai acontecer na sexta-feira. Quinta-feira tem sorteio da croissant, aí é do horário da manhã. Mas nós estamos preparando também pro sorteio das quatro da tarde e pra sete da noite na segunda-feira. Porque toda segunda-feira, a partir da próxima, sete da noite, programa do Rubinho ao vivo também. Bem, tá certo? Gente, e a FAICI já está sendo preparados os detalhes, né? Já foi montado, domingo, já estavam montando, sábado ou domingo, estavam montando ali o palco. Então, estão adiantados, muito bem adiantados. Pra quando começar a festa, vai ser ainda um arraso. Porque o ano passado foi a melhor festa de todos os tempos da FAICI. Evidentemente que isso faz com que o sarrafo aumente. Então, 2023 vai ter que ser... a expectativa é muito maior. E já está com a gente a Rafa e o nosso presidente Barbosa, FAICI direto.